Olá galera, como é que vocês estão? Tudo certo? 100%? Como eu disse, essa é a fala 100% do canal da oficina francesa Se você quer aprender sobre mecânica e aplicado a carro francês Dá uma olhada nos vídeos lá, que o cara é fera mesmo Pra mim, um dos melhores profissionais do Brasil Na minha opinião, não estou puxando farinha Mas a gente vê quem trabalha direito e é certo nas coisas Mas vamos lá gente, o vídeo de hoje o que é? Quais missões reservar? Bom, hoje se trata de uma atualização de um vídeo que eu fiz faz um bom tempo já, sabe? E agora eu quero mostrar pra vocês gente Que missões você deveria reservar? E quais missões talvez você não deveria reservar? Bom, aqui, gente, isso aqui são as missões disponíveis, né? Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó Eu nunca fiz em beleza, tá gente? Pelo menos na reposição eu não posso falar muita coisa, sabe? Mas eu tenho uma experiência bacana já nessa área de missões Eu já realizei 1.317 serviços pelo aplicativo Então, o que que eu posso te dizer, gente? Aqui, ó, nessa missão São 92 produtos, gente Você vai ter que olhar um por um Você entendeu? Eu acredito que por ser uma farmácia Nesse caso Não tenha Não tenha Essa questão de Muito produto em depósito, sabe? O que que você vai ter que fazer, cara? Você vai ter que Decorar todos esses produtos aqui Olhar um a um, cara Dentro da farmácia Às vezes numa farmácia pequena Você consegue se desenrolar O que que tem E o que que não tem E Eu só não sei como faz Pra fazer pedido, sabe? Porque eu nunca fiz nas farmácias Eu vou fazer amanhã Uma pesquisa de ponta de venda Em uma aqui perto Então, eu já vou ter um 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 parecer bem melhor Talvez eu deveria ter que fazer amanhã Mas Abastecimento eu nunca fiz, sabe? Mas eu posso te falar Que você vai ter que olhar Todos esses itens E ver o que tem E o que não tem Eu só não sei como O pessoal faz, sabe? Pra Pra pedir Produtos Eu sei que nas lojas, por exemplo Quando eu tenho Algum mercado Você consegue Fazer pedido, sabe? Daí tem lógica Que aparece pras regiões Metropolitana Tem Loja americana Só que aqui é pra choque Isso aqui vai ser cancelado Ó Vamos pegar essa daqui, ó Do Max Campo Curitiba Campo Comprido Essa daqui Acho que é uma de De dez produtos Se não me engano Vamos ver aqui, gente Aí eu já tenho Ó E essa daqui, cara Eu te digo, cara Que É bem tranquilo De você fazer Eu acredito que Se os produtos Eu nunca fiz, né? No Max, né? Mas, cara Ó Bem de boa, tá ligado? O que que você vai Isso aqui é um abastecimento Muito melhor Pegar uma dessa De quatorze reais Do que uma bucha Daquela de Desculpa a expressão Mas é verdade Eu se torno a bucha Não Pelo produto Ou marca Cara A quantidade de produto Olha o valor, gente Quatorze reais E Pra dezessete e cinquenta Cara Só que aqui Depois que tu tiver Já safo Experiente Cara Da pior das hipóteses Ali tu leva Trinta e cinco minutos Cara Pra fazer um serviço Desse, cara Trinta e cinco Quarenta minutos Até você ir No xerifado Buscar tudo Eu só não sei também Como não faz pedido No max Sabe Eu Eu não sei Eu Eu já fiz Fiz poucos serviços Uns dois Três Na minha experiência Toda, sabe E acabei não Não gostando muito Do estilo de trabalho E Principalmente Na Aqui no da Aqui em Curitiba Do Daniel Que tem uma pessoa Que cuidava dos frios Que é Que é uma encarregada lá Vou falar nome Uma pessoa muito mal Educada Sabe Uma pessoa Muito Sem educação Mesmo Mas cara Aqui é uma missão Boa Entendeu Posso te dizer Que é uma missão Boa Aquela outra Da embeleze De noventa e dois Produtos Cara Saia correndo Então quando você vai Reservar uma missão Você vai ter que olhar Como é essa missão Entendeu Você tem que se ligar Ó Pode ver que muda De um lugar Pro outro Aqui já diminuiu 64 Produtos Mas vamos Pensando A possibilidade Certo Você chegou Lá na loja E tá tudo Furado Só tá Frenteado Aí você chega Lá O encarregado E olha Todos esses itens Aqui ó Estão lá no depósito Você pode ir lá Buscar todos eles Esses 64 Produtos E abastecer Aqui na loja Você entendeu Onde que tá o problema Gente Então Aqui na minha opinião Tem que alterar O valor Cara É Numa situação Dessa Eu já não pego Por causa disso Então eu acredito Que a Antor Acaba Levando Assim Perdendo Às vezes Alguns contratos Por conta disso Eu acho Pelo menos Né Mas Nesse caso Aqui ó É Nesse caso Aqui ó Pode ver Que até A instrução Aqui Da descrição Da missão Tá errada Esse é E-mail Da ajuda Antor Aqui Ponto com Ponto br Não funciona Mais Eles desativaram Pelo menos Foi aqui Mandaram E-mail Pra gente Então Tem uns Probleminhas Aí Então Minha Opinião Essa é uma missão Que eu não faria Por conta Dessas coisas Entendeu Deve-se ir lá Fazer um serviço Porco Nem dá Imagina você tirar O preço De todos eles Etiqueta Por etiqueta É muito complicado É uma missão Que tinha que ser O que cara Que nem Pagar uns 50 reais Pelo menos Aí cara Você pegar Esse troço Furado aqui Entendeu 50 56 reais Aí tu faz Nossa Eu não sei Eu não vou chutar Tempo Mas pelo menos Daí você não Você não Se sente Explorado É Eu já me senti Explorado Porque uma vez Eu peguei uma missão Nessas Sempre tem aquela Aquela missão Pra lascar Com você Né Cara Não Não Que a empresa Faz isso De propósito Mas É É questão De experiência Né Peguei Uma de um salgadinho Que tinha antes Do Mr. Prunes Cara Cara Cheguei lá Devei 3 horas Pra arrumar o negócio E Porque cara Eu pareci que o Tasmanian Tinha passado na gôndola Por isso que eu citei Aquela situação Ali de 64 Produtos furados Que tinha A gôndola E ainda tinha o ponto extra Que era Gigante Resumindo Cara Eu gastei horas E horas E horas Pra Pra arrumar Pior ainda Eu fui mal avaliado Pra ajudar Então É É terrível Então Minha opinião Não reserve Então Você tem que ter esse feeling Por exemplo Lembra que eu falei Que a Eu tinha falado Acho que no outro vídeo Que essa Essa daqui Ficou ruim De fazer Eu fiz ela esses dias Cara Porque ela tava 15 reais Eu ia fazer Na verdade Daí tive um problema Com outro celular E Acabei não fazendo Era ia ser Lá em calcular Mas ó Eu tô te mostrando O tamanho dela Isso aqui é uma pesquisa Aí Esses outros Rações Cães e gatos São as outras marcas Que tem no mercado Pra você pegar E qual é tal Preço Pra eles Você vai levar Aqui cara Uns 40 minutos Cara Pra fazer isso aqui E aí Dependendo da pessoa Uma hora Entendeu Uma hora E Não vale a pena Cara Eles tem que subir Isso aqui Aí tem uma outra De 23 Ai caramba Fechou o aplicativo Aqui Mas aí Eu já tô fechando Agora tem uma outra De 24 E 50 Que eu faço Eu levo uns 50 minutos Uma de 10 Eu te digo Que compensa Entendeu Te digo Que compensa Fazer Então tá aqui Se eu tô dizendo Que compensa E o que não compensa Você vai ver meu log Aqui O outro fácil Fácil em 45 Né Mas Desculpa Tô rodando muito rápido Mas cara Entenda assim Em tese É todas as rações Que tiver Dentro Do mercado Entendeu Todas as marcas Que você achar Você vai ter que tirar foto Entendeu É Então é É complicado Sabe É Se você não souber Mas é uma missão Que na minha opinião Vale a pena Que daqui Do Santa Cândida Eu já ligo o aplicativo Do Uber Eats E já faço entrega Por lá Já Então pra mim Compensa Entendeu Então é uma missão Que vale a pena Finalizando Aqui galera Só pra mostrar Tem uma outra missão Aqui que é bacana Eu Só Vou conseguir Não vou conseguir Mostrar ela em si Mas é uma Shopper Que eles chamam de Shopper Eu acho que aquela De 10 e pouquinho Que tinha aqui Era a Shopper Cara Deixa eu ver Tinha uma aqui Cara De uma contínua Bem pequenininha Não tem mais É Não tem Cara Mas aí Eles chamam de Shopper Deixa eu achar Aqui Essa aqui Essa aqui É a outra Essa aqui É essa de 63 É uma de Pacoteiro Cara É Pauleira Mas Cara Dá pra trabalhar Essa daqui De 63 Que eu fiz É Aqui ele não mostra Ele mostra Uma reposição Contínua Só que essa aqui Foi a que eles chamam De Shopper Cara Uma missão Bem bacana De reservar Tá bom Gente Então Eu tô encerrando Que deu 11 minutos Aqui o vídeo Tem que aprender A fazer vídeo De 5 minutos Gente Mas Paciência É um ganho detalhado Desmissões Se você Não viu Quanto eu ganho No Antor Veja O vídeo anterior Tá bom Atualizado Beleza galera Valeu E Fiquem na paz De Deus Deus abençoe Tchau Tchau Tchau